A gente vive no Brasil hoje um momento de recomposição do campo público, mas isso não está na mídia, as pessoas não têm essa informação, então eu acho que como principal desafio para a América Latina, eu acho que é o direito à comunicação, eu acho que a gente tem a obrigação de fazer com que a sociedade perceba a comunicação como um direito. Ela percebe a saúde como seu principal direito, percebe a educação como um direito, mas a comunicação é algo que passa meio transversal, ela acha que recebe aquilo de graça, ela comprou o aparelho de televisão, ela recebe o jornal, ela recebe o jogo de graça, ela recebe a Olimpíada, a novela, é quase como se fosse uma doação, um novo pacto há de se estabelecer no planeta. Como tal planeta, nos processos de desenvolvimento que existem, primeiro, eu tenho um amigo cineclubista na Bahia que diz assim, eu não acredito em desenvolvimento, eu não creio em desenvolvimento, creio em envolvimento. Então, talvez esse seja um outro desafio, o processo de uma comunicação pública que seja capaz de fazer, criar um envolvimento na sociedade, ou seja, mobilizar a sociedade para desenhar um novo pacto que não tem fórmula e que precisa de uma inteligência coletiva para ser desenhado. Então, se compreender dessa maneira e se vender para a sociedade como esse locus, eu acho que é o grande desafio da comunicação pública. Olimpíada Olimpíada